Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo tratamento de quina Nessa sanca drywall Usando as fitas de alto desempenho para drywall Acompanha aí que vocês vão entender E antes de começar os procedimentos de tratamento de quina Eu vou passar aí algumas informações Você pode fazer esse procedimento usando a cantoneira de aço perfurada Eu estou aqui com uma amostra Essa barra é vendida com 3 metros A cantoneira de aço vai na quina da sanca A quina de parede Ela é fixada aqui dos dois lados Depois maciada até desaparecer Eu tenho aí no canal a aula do Lucas em Drywall Basicão Que explica aí exatamente como faz a instalação dessa peça Estou pondo na tela aí Vou colocar no final do vídeo o link E a gente tem também a fita de alto desempenho Que é o que eu vou usar aqui Eu estou com uma fita de alto desempenho aqui da Sangoban Que é a Leve Line Que é uma fita de papel que tem um polímero dentro Anti-impacto É a fita aqui ó Leve Line Que é feita pela Sangoban Lembrando aí que esse vídeo aqui não é para fazer propaganda tá pessoal É que não dá para falar desse assunto de tratamento de quina Sem mostrar aí os produtos que existem aí no mercado disponíveis para a gente usar Então no caso aqui eu tenho a fita Eu vou usar a fita Leve Line para fazer esse tratamento Já cortei aqui a peça Eu estou aqui com uma quina de 4 metros E a vantagem dessa fita é que a gente não faz emenda A gente corta um pedaço inteiro O acabamento fica sem emenda Ela não usa parafuso Ela usa menos massa para ocultar no drywall E também aí ela tem um polímero aqui que é anti-impacto Muito bom aí para pequenas pancadas Então vamos começar aí o procedimento de maciamento da quina Para depois eu estar colocando a fita de alto desempenho E a primeira coisa a fazer é colocar uma camada de massa drywall Em toda a extensão que vai ser colocada a fita de quina Não precisa se preocupar com a quantidade Porque o excesso vai sair na hora que eu colocar a fita E eu vou colocar essa camada em cima e embaixo Primeiro procedimento concluído Passei aí uma mão de massa generosa Na quina Em toda a extensão E agora vamos colocar a fita por cima e apertar com a mão Para sair esse excesso de massa Do momento que a gente coloca a fita A gente pressiona com a mão Junto a quina Para sair Para ir saindo o excesso De massa Primeiro com a mão Para depois estar tirando esse excesso de massa Com a espátula E a quina já vai ficando perfeita O excesso vai saindo E a gente faz esse procedimento Em toda a extensão Colando a fita de alto desempenho Junto a estrutura de drywall Coloca a própria massa de drywall Por baixo E aí E aí E aí E aí A fita foi colada Foi tirado todo o excesso De massa aí Com a espátula Dos dois lados Colando a fita em toda a extensão Próximo passo agora É passar a massa de drywall por cima A gente vai pegar a espátula E passar a massa de drywall por cima Criando aqui uma camada de massa Em cima da fita E passar a massa de drywall por cima E pronto a fita foi instalada Foi feito aí o primeiro maciamento drywall E a diferença já é gritante aqui Como vocês podem ver aí A quina já fica praticamente perfeita Esse é o primeiro maciamento Essa massa vai retrair Depois vai ter que passar mais um pouco de massa em cima Para o acabamento final Mas a diferença aí é gritante O acabamento que profissional Que essa fita dá A uma quina de sanca É especial Um acabamento profissional aí Sem emendas E a gente usa bem menos massa Para estar instalando essa fita aí Do que a cantoneira de aço Perfurada Essa estrutura É um projeto de closet drywall Para quem está chegando por esse vídeo aqui Tem no canal aí Todo o passo a passo Dessa estrutura E se gostou do vídeo Deixa um like aí Para ajudar o projeto Para ajudar o canal E a todos aí Um muito obrigado Um forte abraço E fique com Deus E aí